Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. Hoje agora é um FD, ficção em debate de anime da temporada, e verão de 2022, ou seja, a última temporada do ano de 2022. É um dos, talvez o último, não sei, mas um dos últimos que eu vou fazer relativo a essa temporada, porque... Se não, o último talvez, eu não sei, eu vou pensar depois, porque é um dos que vale a pena falar. O nome do anime em si é Akiba Meido Sensou, que fica como Akiba Meido War, Meido de Meido Sensou de Guerra. Então, Meido Sensou, a Guerra das Empregadas, de Akiba, né, a Guerra das Empregadas Domésticas, Empregada Doméstica não, das Empregadas de Akiba Doméstica, não sei. E esse anime aqui me surpreendeu positivamente em vários sentidos. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre ele, e é uma coisa que tem que estar no título, é que ele é um anime que me lembra muito Quentin Tarantino. A perspectiva de gore dele, de sátira, de grotesco e de humor, no sentido de bem humorado e ao mesmo tempo muito bem sacado, e com uma trama dramática, que o Quentin não é tão dramático, ele é mais dramático. Mas o como ele utiliza esse sangue frio, essa frieza no anime, desde o começo. E esse cenário surreal, fantástico, de empregadas domésticas gangsters, ou... Yakuza, no caso, que fazem parte de uma organização mafiosa ali, com um monte de coisa legal. E tendo ali casas de Yakuza e tal, e elementos muito interessantes internos ao anime que vai desenvolvendo, né. Na verdade, os elementos que são... São mais estruturais do que necessariamente elementos para serem desenvolvidos, né. É um contexto, uma atmosfera, uma premissa que vai se desdobrando na sua identidade e não na sua profundidade. E os arcos de personagens, sim, são profundos. É, até onde dá, né. Mas me lembra Quentin Tarantino. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, isso aqui parece Quentin Tarantino. Porque é meio pastelão e sanguinário, sim, também, pastelão e sanguinário. Só que é um sanguinário de grotesco e piedoso, a la Quentin Tarantino também. E com um cenário, além de grotesco e piedoso, fofinho, kawaii, e como o próprio título do anime, diz Moe Moe Kyun. Título do anime não, do vídeo, né. Deve estar ali junto do... Eu vou colocar depois, vou pensar no título, mas tem que ter Moe Moe Kyun, porque é o lema do anime. Então tem que estar o Moe Moe Kyun de Tarantino, alguma coisa assim. Por quê? Eu não sei se é homenagem ou influência direta, eu não tenho a mínima ideia, mas... Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Pra mim, esse anime representa o Tarantino perfeitamente. Tem outros animes que fazem uma... Uma coisa parecida. Eu não vou lembrar de cabeça. Não vou lembrar mesmo. Mas isso aqui é o que eu tô falando, então é o que eu tô conversando com vocês. Gravando a tela e mostrando o chart dele e o My Animelist pra vocês. Temos aqui, então, né, os personagens, que eu não lembro o nome, obviamente, porque eu esqueço tudo. Mas a Nagomi, que é a protagonista, que é apenas uma menina que gostaria de ser empregada doméstica e arruma um trabalho. Ela só queria ser empregada porque é legal, que é fofo, que é kawaii e ela arruma um trabalho. Ela arruma um trabalho numa loja, né, num restaurante. E tem por fiéis a máfia, né? Ele é um restaurante mafioso. Ele é, de fato, a máfia. Ele paga como se fosse uma espécie de esquentar e lavar dinheiro. Ou como se fosse um restaurante até válido dentro da lei, assim, mas que o dinheiro, ele escorre pra organização central, que é a que financia e mantém o restaurante como válido, né, pra assim dizer. Eu não sei direito como é que funciona a cadeia de poder ou administração e os minúcias ali mafiosas de... Que não é o caso do anime, ele não faz todo um esquema lá, uma série intrincada, intelectual, de hierarquia mafiosa. Não, ele é muito satírico, tá? Então não dá pra levar a sério a parte necessária que seria toda a estrutura de crime organizado. Não funciona. Não dá pra levar a sério. Entretanto, a Nagomi tá ali e ela descobre que ela tá num lugar que não tem nada a ver com o que ela desejava que fosse. Que fosse um restaurante kawaii onde ela usasse roupinhas de empregada e fosse uma empregada, que é o que ela queria. E nisso ela vai conhecendo a galera ali. Yasuko, que é a chefe do lugar, que é uma... A Yasuko é terrível, ela é uma covarde. Ela é puxa-saco pra caramba. Ela é gananciosa pra caramba. A história tipo dela é essa. É uma paga-pau, puxa-saco, gananciosa e covardona. Ela é divertida. E aí a Yasuko, né? Tem as outras empregadas, as principais, que é a Yometi, a Shihon. A Yometi e a Shihon e a própria Aranco. A Yometi e a Shihon são veteranas, né? Elas são desse restaurante aí que é o Tom Tokoton. Tom Tokoton é um restaurante baseado no estilo próprio, que é o estilo dos porquinhos. Cada restaurante da Yakuza, ou máfia, restaurante, barra, clube, da Yakuza, das beijas, é temático. E aqui o Tom Tokoton é dos porcos. Aí tem a... Na verdade eles chamam de o reino animal, né? É o restaurante do reino animal. O reino animal é nada mais do que várias... Sei lá, representado por animais. Do elefante, do tigre, do... Sei lá, dos gatos, dos raposas e N coisas. No caso do Tom Tokoton é das porquinhas. Ou do porco, né? E ele é o mais baixo na hierarquia dentre todos os restaurantes da máfia. E tem toda uma história, um background dramático de filme anos 60. De detetive meio Noir, assim. Neo Noir, no caso, né? Que encaixa também na história do Akiba Maid. E esse Noir é bem feito porque ele tem todas aquelas histórias de máfia antiga. Parece aqueles filmes decadentes norte-americanos. É bem, assim, sugado da cultura norte-americana. Tem uma linguagem de Brooklyn, de subúrbio, de Chicago, de crime organizado. Só que claramente satírico, né? Porque são garotas vestidas de empregada. Agindo como gangster, agindo como Yakuza, né? A mistura de Yakuza com máfia norte-americana e italiana. Sei lá, máfia americana. Na rede de restaurantes, né? Máfia italiana que lida muito com hotelaria e restaurante, né? É, tradicionalmente. Se não me engano, né? Pelo menos antigamente, hoje em dia eu não sei mais. Pra lavar dinheiro e tal. E aqui tem muito isso de temos ali a casta da Yakuza comandada pelo grande chefe. Que o chefe é a Nagi. A Nagi é mão de ferro. E ela tem ali as subalternas dela. Tem várias subalternas. E essas subalternas, uma delas também é a Manami. A Manami é importante, em certo sentido. Porque ela é o contraste da quebra de hierarquia, né? Ela quebra a hierarquia e ela tem vontade própria, né? Mas, como todos os outros personagens que não são os principais. É Tarantino. Então você sabe o que acontece quando é Tarantino. Só por dizer que é Tarantino você já sabe. E Aranko, por sua vez, é uma ex-presidiária. Que era uma Neide que foi presa por... Vingança, se eu não me engano. Ou tentativa de vingança contra a morte da antiga chefe dela. A Okushimate. O Kashimate, na verdade, é um personagem extremamente legal. O arco do panda, né? O arco da panda, na verdade. O Kashimate é ótimo. Junta com o arco da Aranko. Que junta com o arco da Nagi. E meio que dá um desfecho pra todo mundo. A Shippon e a Yumechi são mais circunstanciais. E não tem lá grandes... Não tem grande desenvolvimento, né? Principalmente a Yumechi, na verdade. Ela é mais a empregada perfeita, fofinha e tal, e tal, e tal. A Shippon é divertida porque ela é uma cagou. Ela é uma que se bronzeia e pinta o cabelo de loiro e tal. Ela é uma cagou. Ela tem uma purificação da sua identidade por um treinamento em um dos episódios. Depois ela manda a puta que pariu o treinamento e fica assim mesmo. A sua identidade é muito forte, né? Ela é autônoma. Ela não precisa se ceder a identidade pra um padrão, digamos, de empregada. Ela se mantém como ela é. Isso é divertido. A Aranko é fantástica. Ela é empregada sem carisma. Ela é zero carisma. Ela é sem graça. Ela é uma tiazona de 36 anos. Que nem deveria ser empregada porque tá tia é demais, né? Pra ser empregada tá fora da margem de, sei lá, de adequado, né? Mas ela também ama a função, né? Ama atender os clientes. Os clientes, obviamente, são otakus e homens da cultura e subcultura de ídol ou otaku, alguma coisa assim. O que é um contraste temático incrível. E tem o cara que é o chefe dos otakus, que anda com a mochilinha, os posters e o aclinho, não sei o que lá, a roupinha otaku. Que serve como intermediário, como interlocutor da Nagi, com todos os restaurantes, pra manter a coesão ali. Ele é meio que o comandante, o subcomandante da Nagi e é o otaku-mor, que é o fã-mor também das ídols, das maids, né? E tem toda essa subcultura. Que nem no Japão tem a subcultura das maids, né? As maids-cafés. Usa todo esse paradigma surreal dos maids-cafés japoneses. Que é tipo uma cultura bem estranha mesmo. Junto com a cultura da Yakuza e do crime organizado. Junto com o Gore e junto com o Neo Noir. Que tem uma trama bem assim, anos 80, sei lá, decadência social e ao mesmo tempo é... Dinheiro e muito poder e muito status. Que é uma típica atmosfera de filme de máfia mesmo, né? Então, todos esses elementos, incluindo as guerras internas do... É... Internas no sentido de que tem lá um outro tipo de organização de maids. Que são as maids espaciais. Que a temática delas é de alienígenas. Essas maids espaciais é como se fosse a outra... O outro crime organizado bem estruturado, né? Tem as maids dos animais e as maids dos alienígenas. Só que essas maids espaciais vão sendo combatidas pelos animais. Elas vão esforquecendo e tal. Depois tem a... Até que elas entram em decadência e são absorvidas pela... Pela Yakuza dos animais, né? Elas acabam se submetendo e perdendo todo o poder. E enquanto isso tem a Nerula. A Nerula é importantíssima. Porque ela é a melhor amiga... Da... Da protagonista. A protagonista que é a... Nagomi. A Nagomi e a Nerula têm uma amizade incrível. E elas entregam o panfleto. São subalternas de baixo nível, né? Baixo clero. E não tem nenhum tipo de poder. Elas só trabalham. Só tipo braço. É tipo shimpira, né? Os... Os erruela da... Descartável. Elas são shimpiras. A Nerula é muito gente boa. E ela faz um pacto com a... Nerumi? Negumi? Nagomi. Com a Nagomi. E esse pacto faz elas serem irmãs. Que é muito bonita a relação das duas. E nisso tem todo o arco da própria Nerula. Neru... Vou errar o nome dela de novo. Da própria Nerula. Nerura. Nerura. Estou errando o nome dela inteira. Mas tem o arco dela. Que é muito bonito. Que dá um puta de um peso pra Nagomi. Uma transformação no personagem. E tem o arco da Ranco. Que depois dá uma outra transformação pra Nagomi também. E torna a Nagomi incrível. E o último episódio é sensacional. Sensacional. Sem dar muito spoiler do arco do Pano. O arco da Nagi. As histórias internas. É um roteiro muito bonito. Muito bem feito. Fechadinho. É um roteiro fechadinho. Uma premissa muito bem desenvolvida. E muito bem executada. A Zóia. Que é a russa. Digamos. Que é meio que cooptada pra ser uma empregada também da... Do Tom Tokoton. Ela também não tem lá uma elaboração muito profunda. Então ela fica meio pra escanteio. A Yasuko também fica meio pra escanteio. Mas a Ranco. A Nagomi. A Nerula. A Nagi. E a Okachimachi. São personagens com arcos muito bem desenvolvidos. Que dão toda a estrutura e o esqueleto da obra. Que dá um desfecho fantástico pro anime. Esse é um dos animes que mais surpreendeu. Que mais foi coeso. Que mais foi memorável. Esse aqui é o Otaku que eu tava falando. Que mais foi memorável. Ele é o líder e... Sei lá. O subalterno principal da Nagi. E tem uma estrutura muito multifacetada. E que funciona muito bem. Ele é dramático. Ele é gore. Ele tem algum tipo de estrutura assim... Temporal. Bem feita. Principalmente a temporalidade. Da primeira máfia pra última máfia. Ele tem aquele ar tarantino de decadência. E de nunca ter nenhum tipo de salvação. Ele é... Trágico e tragédia. O último episódio. Ele tem um final happy ending meio termo. Mas eu acho satisfatório. Não é 100% happy ending. Porque dá dó do que acontece com os personagens. Mas... É muito satisfatório. É muito satisfatório. O anime é muito redondo. O anime é muito redondo. E por ele ser extremamente fora da caixinha. E vários clichês e elementos diversos. Que são meio bobos. Muito bem utilizados. Genialmente utilizados. Eu tenho até a ousadia de dizer. Muito genial o que fazem nesse anime. Ele é tão sólido. E tão genialmente utilizado. Que ele é um dos melhores animes da temporada. Disparado. Porque a temática dele tem uma consistência... Surreal. É absurdamente bom. Assim. Na execução mesmo. Ele pega a premissa dele. Que é uma premissa difícil. Sabe? Facilmente... Se perderia facilmente. Entraria no colapso facilmente. Mas ele segura a peteca. E não cai em momento algum. E ele vai meio que mantendo a sua personalidade. A sua estrutura de world building. A sua consistência. E lógico. Além da consistência. A justiça temática. A justiça do enredo. Ele é previsível. E ao mesmo tempo é imprevisível. Ele é grosseiro. E ao mesmo tempo é gentil. Ele tem mensagem. E ao mesmo tempo não tem. E ele é satírico. E ao mesmo tempo é sério e dramático. E ele é bonito. É um dos animes surreais. Eu só não acho ele mais consistente. Do que a da banda lá. Que ela tinha feito antes. Bosh The Rock. Que eu acho que é um dos melhores. Da temporada. Eu só não acho ele melhor. Por causa da animação. E de alguns elementos. Que são realmente clichês. E que me deixam meio frustrados. Mas em geral. Ele é equivalente. Não dá para dizer que é um anime. Que pisa na bola. Porque ele é tão coerente. Tão consistente. Que não tem como dizer. Que ele é ruim. De maneira nenhuma. E velho. Ele é muito engraçado. Também. É muito divertido. Só que ele é divertido. Só que o melodrama. Ele respeita bastante. A sua. A sua. Pluralidade. De identidades. Ele tem uma identidade. Decadente. Suburbana. Tem uma identidade. Fofinha. Kawaii. Ele não é eti. Ele tem uma identidade. De arco. Senen. Shonen. Vai mais para o shonen. Mas também tem uma brincadeira de senen. Ele tem a sua criatividade. E a sua. Execução de arcos. De personagens. De amadurecimento de personagens. Com a Nagomi. Principalmente. E com a Aranko também. Que tem ali um. Tem episódios lindíssimos. Com o episódio da. Do afeto amoroso da Aranko. É muito bonito aquele episódio. É. É muito bom mesmo. E. Não. Eu simplesmente. Acho esse anime fantástico. Tá. É. É o tipo de anime. Que me faz. Respeitar. Os animes industriais. Porque. É. Como você trazer o anime industrial. Repaginar ele. Recolorir ele. E tornar ele extremamente original. Ao mesmo tempo. Que extremamente clichê. E essa repaginação. Reutilizando elementos. É. Sei lá. Dos mais diversos. Como máfia. Como. É. No caso aqui. Mades. E consolidando. Com uma. Incrível. Coragem mesmo. Uma coragem. De roteiro. Roteiro. E de execução de roteiro. É muito corajoso. Porque o que ele faz. É brutal mesmo. Tem umas brutalidades. Muito boas no anime. E um amadurecimento. Aqui. Ali. Muito interessante. Então. Realmente. Assim. Não é perfeito. Não é. Ó. Anime épico. Nem nada. Porque. Sei lá. Não é pra ser. Mas. Ao mesmo tempo. É tão único. É. Tem uma personalidade. Tão única. É. Tão. Assim. Memorável. E. Praticamente. Inesquecível. Assim. É o tipo de anime. Que. Marca. Sabe. Marca mesmo. É esse anime. Que me marcou bastante. E eu recomendo. Cara. É um dos animes. Muito bons pra ver. Assim. Bons demais. Assim. Pra ver. E. Surpreende. É que nem a Kudama Drive. A Kudama Drive. Me surpreendeu. Em horrores. Na época que a Kudama Drive. Foi lançado. Esse anime. É o mesmo nível. Assim. Me surpreende. Horrores. Entendeu. É um anime que me. Fala. Caraca. Mano. É por isso que eu vejo anime. Porque. É. É. É invisível. E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É engraçado. E ao mesmo tempo. É trágico. É. Sentimental. E é. É complexo. Sabe. E. É isso. Cara. Esse anime. É fantástico. É. Akiba Maido Sensou. Ou Akiba War Maido. Ou Maido War. É a guerra das empregadas. É. 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 É por isso que eu gosto. Das perspectivas culturais. E de psicologia dos japoneses. Realmente respeito. Tá. Respeito demais. E é isso pessoas. Esse foi o meu review. Um tanto quanto fanboy. Né. Porque eu realmente me apaixonei pela obra. Mas. Recomendo demais pra vocês. Eu vejo esse anime. Ele é. Brilhante. Tá. Ele é não entendia. Ele é divertido. Ele é. Marcante. Carismático também. E. Tem gente que vai achar o melhor. Tem gente que vai realmente se impactar. E se vincular com o anime. Porque tem gente que gosta mais desse tipo de anime. Né. Eu particularmente gosto também. Mas eu tenho. Outras opiniões. Sobre. Critérios pra avaliar. Né. Então. Meus critérios que eu avalio. Made. É. O anime do. Caralho. Esqueci o nome. Akiba Made. Anime da Akiba Made. Nos critérios que eu uso. Ele acaba não sendo o ápice. Mas mesmo não sendo o ápice. Ele é. Ótimo. Ótimo mesmo. Entendeu? Então é isso. Obrigado por me ouvirem pessoas. Até a próxima. Com review talvez. Do mais um anime da temporada passada. Talvez. Se eu faço. Talvez. Pop Team Epic. Talvez. Que vale a pena. Ou não. Dei um outro aí. Eu penso no caso. Mas é isso aí pessoas. Grato mesmo. Falows. Até mais. Tchau. Tchau.